E aí galera, vocês estão bem? Por que é tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje, eu trajo pra vocês a ordem cronológica dos eventos de Ben 10. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, vamos explicar aqui, antes de tudo, um conceito da timeline que o Darwin McTuffe afirmou. Lembrando que eu vou falar aqui de old cementerial, de supremacia alienígena como o agora, por causa que o Darwin falou isso na época de supremacia, né? Porque aí a gente sabe que antes mesmo de o universo começar, o Darwin já tinha morrido, né? Tanto que apareceu em memória de Darwin McTuffe no último episódio de Ben 10, supremacia alienígena, né? Mas assim, ele afirmou que supremacia alienígena está sempre ocorrendo agora. Iron Force sempre ocorre antes de supremacia alienígena. Ben 10 clássico estava sempre ocorrendo agora, até que força alienígena foi ao ar quando ocorreu cerca de 5 anos atrás. Só que claro, galera, como o universo foi ao ar, então a gente pode considerar isso do ou agora pra ben 10 hominiverses, entendeu? Que supremacia alienígena, ele se passa, vamos dizer que no mesmo ano, né? Por causa que o Ben ainda tem 16 anos em hominiverses, então não se passa tanto tempo de supremacia pra hominiverses. Mas pra força alienígena, a gente considera assim, que é um ano atrás, já que o Ben estava com 15 anos. E os eventos lá de Ben 10 clássico, eles ocorrem 6 anos antes de Ben 10 hominiverses, entendeu? Mas então vamos para os eventos, né galera? Bom, o começo de tudo, tudo começou em um tempo que não existia tempo aí. O tempo ainda não tinha sido criado. Começamos tudo na criação do universo, né? Mas antes de existir o universo, existia um lugar que era vazio, um espaço branco, sem nada, nulo. Então os contumérios, né, que eles viajavam por aí, né, criando o universo com seu aniquilargue, apareceram com a sua nave, né? E daí o Maltruant, ele chega na nave dos contumérios com seu próprio aniquilargue, seguido por Ben e Hulk. O Ben usa o poder de todas as suas transformações alienígenas pra segurar o Big Bang e derrotar o Maltruant. A partir daí, o universo foi criado pelos contumérios e também pelas biogosmas, né? Que começaram a sua missão viláctea, né, de semear a vida em todo o universo e crescimento, entendeu? Então, tipo, os contumérios e as biogosmas foram essenciais pra criação do universo, né? Os contumérios porque foram eles que criaram aí o aniquilargue pra criar todo o universo, o Big Bang, a expansão e tudo. E as biogosmas porque foram elas que, vamos dizer assim, que criaram aí todos os demais seres, né? Espalharam aí, né, a semente da vida e tudo pra todos os seres existirem no universo. Então, a linha do tempo, no início, começou a se ramificar em muitas linhas do tempo e mudar criando seu próprio time stream, entendeu? E seriam aí as realidades alternativas que se ramificaram a partir desse universo Prime. Então, a partir daí, as realidades começaram a se divergir, né, galera? Então, vamos lá. Depois de muito tempo, antes de 231 d.C., né? Milhões de anos antes de Ben 10 o universo, temos aí o planeta Galvan Prime. E lá o meteoro cai em Galvan Prime e aí a espécie onívora se extingue, né? E antes de 231 d.C., né, nasce Azimuth e também Zenith. E nesse tempo aí, tudo é, que eles vão crescendo essas coisas, o Azimuth, ele cria Primus e depois começa a criação da Ascalon. Que é a partir daí que a Zenith deixa o Azimuth e ele não sabe até descobrir que ela se foi quando ele terminou de criar a Ascalon. Bom, galera, então depois disso temos aí os eventos, né, que o S. George, né, dá a Ascalon a ele. Por quê? Por causa que ocorre a destruição do planeta Incursiano, né? Por causa que um guerreiro Incursiano pega a Ascalon e assim destrói o planeta dos Incursianos. Então, o Azimuth, em 1131, ele dá a Ascalon ao S. George, né? E aí, então, ele começa, né, a guerra lá, né, contra Diagon e as loucuras e tudo mais, né? Aí, ele encerra o reino do S. George, no qual ele corta o seu coração e então sela o Diagon, né, galera? Aí, depois de 1131, o Azimuth começa a criar o Unitrix e o Omnitrix. Sim, a partir daí já começam aí as suas criações. Sabemos, né, que o Unitrix é o primeiro protótipo do Omnitrix. A gente é apresentado ele lá em Primacia Lenígena, no episódio da transmoglificação da Eunice, né? Sabemos que ele é um aparelho ali que ainda armazenava apenas um DNA. Mas eu acredito que nesse meio tempo ele também estava ali trabalhando a questão de Primus, né? Porque Primus é essencial para o Omnitrix protótipo e tudo mais, porque lá armazena o DNA dos Ares. Então, nesse tempo ele trabalhou nisso, né, galera? Também os cavalos até sequestram um cartógrafo alienígena, entendeu? Os cavalos até são fundados nessa época pelo S. George, entendeu? Daí, no século XVIII, o George Washington luta contra os seres sobrenaturais como os futuros encanadores, né? Tipo, os encanadores ainda não tinham sido fundados, mas eles viriam a ser o primeiro fundador deles, né, galera? E nessa mesma época aí o Maltronte, ele chega em busca de ajuda para consertar a sua nave. É um jovem caimira sui generis, o Vilgax, sim. Ele ajuda o Maltronte em troca de uma bomba relógio cronossapiana. E aí o Ben e o Hulk chegam mais uma vez, né, saltam no tempo e lutam contra o Maltronte e o Vilgax, né? Com a ajuda do George Washington. E é nesse momento aí que o Vilgax vê pela primeira vez o Omnitrix. Então é interessante, né, tipo, o Vilgax, ele teve todo esse desejo de ir atrás do Omnitrix por causa que ele viu o Ben, né, mesmo sem saber que era o Ben, mas ele viu o Ben usando o Omnitrix. Ah, ele viu um ser com a habilidade de se transformar, não saber nem que era o Ben e nem que era o Omnitrix, entendeu? Mas mesmo assim, ele teve a ambição de querer o Omnitrix por causa que ele falou, né, que aquele aparelho será meu. Então, tipo, mesmo antes do Omnitrix ser criado, ele já tinha o conhecimento que ele existia, entendeu? Por algum motivo, né? Nessa época aí muitos já ouviram falar do Omnitrix e tudo, né? E isso é muito interessante, né, galera? Tipo, o próprio Ben que ocasionou o desejo do Vilgax pra anos depois, né? Dar um trabalho pra ele, né? Tipo, foi culpa dele que o Vilgax tá dando trabalho pra ele lá no clássico, entendeu? Por exemplo. E em todas as outras séries também, né, galera? Porque o Vilgax é insistente. Toda série do Ben e nem ele aparece pra pegar o Omnitrix. Bom, galera, e no século XIX, um pop-up nos confirma que os encarnadores lutaram principalmente contra problemas paranormais e dimensionais até o início de 1800. E no século XX, na década de 1920, os Cavaleiros Eternos chegam pela primeira vez nos Estados Unidos. Aí nessa época aí, né, em 1952, a máquina do tempo do paradoxo falha, né, enviando pra hora do tempo por 100 mil anos. Sim, foi nessa época toda que aconteceu esses paranauê dois aí do professor paradoxo, entendeu? Daí, em 1962, o Max, ele conhece a Verdona junto com o Cytroide. Aí o Max, ele é dispensado da Força Aérea pra ser astronauta, e o magistrado Labrides convida o Max pra se tornar um encanador. Então, de 1962 a 1970, o voo Max se torna um encanador. Aí vamos aí pro século XX e XXI, né, se aproximando mais dos tempos mais recentes, né, galera? 11 anos antes da série original nasce o Kevin, né, e 10 anos antes da série original nasce o Ben e a Gwen, né? Eles nascem ali cerca de... é quase a mesma data, né, que o Ben e a Gwen nascem, porque os dois fazem aniversário em dezembro, né? Tem aquele episódio do clássico que eles comemoram... eles dizem que ia comemorar o aniversário junto, né, por causa que é quase igual à data de aniversário deles, né? Daí vamos pra exatamente o século XXI, nos anos 2000, que por causa do seu pai que maltrata constantemente, o Kevin foge de casa. Daí durante bem 10, 6 anos atrás, acontece lá o verão, né, que a gente não sabe bem assim exatamente qual foi os meses, né? Talvez tenha seguido os mesmos meses ali das férias de verão dos Estados Unidos, né, galera? No caso foram 3 meses. Acho que foi no meio do ano, alguma coisa assim, né, galera? Mas é nesse tempo aí que ocorre o Ben 10 clássico, né, galera? Que o Vilgax, ele luta contra a nave da Shilene pra pegar o Omnitrix, né? Aí o corpo do Vilgax é mortalmente danificado em batalha, a nave é destruída e o Omnitrix cai na terra. O Max, Ben e a Gwen começam sua viagem pelo país, né, começando com um acampamento. O Ben, ele vagueia pela floresta e o Omnitrix pousa perto dele, né? Quando o Ben alcança, ele pula no seu pulso e aí o Vilgax envia drones, né, pra pegar o relógio e tudo, mas eles são facilmente destruídos pelo Ben, né? O corpo do Vilgax, ele depois de um tempo é finalmente reparado pra ganhar novos aprimoramentos e tudo, né? O Vilgax vai pra terra pra recuperar o Omnitrix, né? E também nesses eventos aí acontece o quê? É nesse tempo aí que o Asimuth, ele começa a trabalhar no Omnitrix definitivo, né? Tudo antes, né? Uma semana antes do episódio do Grande Carrapato, né? Que o Grande Carrapato, ele destrói a arbura e tudo, né? E é nesse tempo que ocorrem todas as aventuras do Ben, da Gwen e do Vó Marques, né? Que o Kevin, né, que eu falei agora há pouco, né? Ele aparece também, ele absorve o Omnitrix, se transforma naquela mutação, os amálgamos, né, dos 10 aliens do Ben, mais o poder do Kevin, assim se torna no Kevin 11, né? E toda semana ele aparecia ali, né, pra tentar matar o Ben. Só que o Ben sempre derrotava ele, né? Aí depois de um tempo ele vai pro espaço, ele ouve falar do Vilgax, ele encontra com o Vilgax e ambos vão atrás do Omnitrix. Só que aí o Ben, ele prende os dois, o Vilgax e o Kevin no nullificador e recupera o Omnitrix. É que tem sido temporariamente tirado, tirado pelos dois, no qual eles usam uma máquina, justamente pra remoção do Omnitrix. Mas graças a Gwen, o Ben consegue recuperar o seu relógio. Nesse tempo aí, o Ben, ele faz vários vilões, né? Ele ganha novos ares, ele conhece ele mesmo do futuro. No caso, ele conhece uma linha do tempo alternativa dele, né? Porque aquilo ali ia ser o futuro dele, né? O Ben 10.000 do clássico. Mas, pelo fato do Ben, ele ter entregue o bolo pro Vô Max, isso já muda totalmente a linha do tempo, né? Um evento só, um eventozinho assim, uma pequena mudança na linha do tempo, já faz com que ocorra, né? A ramificação da linha do tempo e tudo mais. Então, é a primeira vez que o Ben, ele faz uma viagem pra uma realidade alternativa, né, galera? E dentro desse tempo aí, o Ben, ele também conhece o Azimuth, né? Quando ele luta contra o Doutor Animal e aí é ligado o modo de autodestruição, assim fazendo com que o Omnitrix, ele carregue energia pra destruir o universo. Porém, o Tetrax, ele chega na Terra, leva o Ben e a Gwen até Zenon, né? Onde tava o Azimuth. Porém, o Vilgax, ele sai do Nullificador, vai atrás do Ben. E aí, ocorre uma das cenas mais épicas de Ben 10, né? Que é quando o Azimuth, ele conserta o Omnitrix e aí o Ben se transforma no Gigante e derrota o Vilgax pela primeira vez, né? Assim, pela primeira vez no sentido que ele derrota mesmo, né? Por causa que das outras vezes, ele derrotou, mas foi com a ajuda do Vomax, da Gwen. Mas a partir daí, desse momento, ele foi uma derrota, assim, que foi única, né? Claro, teve a ajuda ali do Azimuth, né? A Gwen também tava lá presente, o Tetrax, o Gluto, mas o Ben, ele derrota um confronto entre ele e o Vilgax pessoalmente. É aí, né? Porque ele usa o Gigante pra jogar ele no espaço, né? Mesmo que não tenha sido uma luta, mas foi um mérito do Ben. Ele, pela primeira vez, aí, utilizou um Aryan pra derrotar esse Vilgax, né? Então, aí, ocorre, né? Todos os eventos aí do Ben 10 clássico, né? Claro, depois, aí, tem o Ben 10 de som alienígena, né? Mas o que ocorre depois é assunto pra outro vídeo, né, galera? Porque isso aqui é a parte 1 desse vídeo. Se vocês deixarem muito like, eu faço uma parte 2 aí, contando os outros acontecimentos da linha do tempo de Ben 10 das outras séries, né, galera? Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, se você já é membro, ativa o sininho, falou e tchau!